Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalte e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem sido conosco. Até aqui nós temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mais de muito está feliz por isso. Só, olha só, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, quero ser breve, bem breve, mas quero trazer algo dos céus para mim, para a tua vida. E você que está chegando agora, está convidando alguém, está avisando que esse vídeo já começou e que tem palavra de Deus. Olha só, deixa eu dar um recadinho para você, dia 2 de agosto eu estarei ali em Natal, Rio Grande do Norte, estarei na Comunidade Profética Pão da Vida, do Pastor Júnior Luiz, estaremos juntos dando glórias a Deus ali na inauguração da igreja. E dia 17 de agosto nós estaremos no Bom Jardim ali no Ceará, tá certo? Fortaleza, Ceará. Estaremos dando glórias a Deus ali também naquele lugar. Se querias, todas a entrada gratuita, tá? Forma a tua caravana, chama todo mundo e vem buscar a Jesus juntamente conosco. Glórias a Deus, vamos ouvir a palavra do Senhor? Antes, olha aqui, não se inscreveu no meu canal YouTube Natália Leandro? Passa lá e se inscreva, tá? Que eu já estou te esperando. Glórias a Deus, veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando, fala. Porque teu servo ouve, fala. Porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste momento. É o Senhor quem vai falar ao teu coração. Olha só o que diz a palavra de Deus ali em Marcos capítulo 2, versículo de número 9. Olha o que diz a palavra do papai. Queridos, o interessante é que aqui Jesus, ele estava falando com os fariseus, os religiosos da época que estavam ali, olhando as obras do Senhor. E o interessante é que eles estavam ali só para observar e criticar. Você está entendendo? E quando ele opera um milagre na vida de um paralítico, e o primeiro milagre foi o do perdão. Onde os pecados daquele homem são perdoados. Os fariseus e religiosos, eles começam a se questionar. Quem é esse homem aí que tem poder para perdoar pecado? Quem é esse daí que tem poder para liberar perdão para a alma dele? E você está entendendo? O interessante é que eles estavam ali especificamente para uma coisa. Para observar e para criticar. Deixa eu te falar algo aqui dos céus. Para você que está aí. Você chegou aí e não foi por acaso não. Você está ouvindo essa palavra. Eu tenho um propósito de Deus. Você acha que não tem gente na tua vida que só está lá especificamente para espionar? Você acha que não tem gente que vai lá nas tuas redes sociais só para dar aquela olhadinha? Para ver se... Para ver como é que está? Para ver onde pode te apontar? Onde pode te criticar? Tu acha que não tem gente que senta com alguém e pergunta sobre você? Só para ver se tem alguma coisa que possa argumentar para manchar a tua imagem? Para falar a teu respeito? Falar mal de ti? Você acha que não existe esse tipo de gente? Claro que existe, querido. Claro que existe, mas deixa eu te falar algo aqui. Esse tipo de gente não impediu Jesus de operar o que ele foi para operar. Tu acha que Jesus não sabia que quando ele abrisse a boca e falasse para aquele homem perdoado estão os teus pecados, os fariseus se levantariam com muita fúria? Você acha que ele não sabia disso? Claro que ele sabia. Jesus conhecia a lei. Jesus conhecia a religião da época. Jesus conhecia... Jesus conhecia os escribas. Jesus conhecia os saduceus. Jesus conhecia aquele povo. Ele sabia. Ele sabia o que aquela frase geraria. Ele sabia a inquietação que teria diante daquilo que ele estava fazendo. Ele sabia, querido. Mas isso não impediu ele de fazer. Tem gente aqui, olha aqui, que às vezes Deus te dá um direcionamento e não faz com medo do que os outros vão pensar. Às vezes, olha aqui, Deus fala algo ao teu coração e você não prossegue e comenta o que vão dizer. Papai está falando para você. Tu está pensando que tu vai agradar todo mundo? Vai não. Tem gente que está exclusivamente na tua vida só para espionar. Olha aqui. Não gosta de você, mas está lá na tua rede social. Não concorda com o que você faz, mas está lá com o teu nome na boca dele. Olha aqui. Não gosta de você, mas está o dia todinho olhando o que você faz. Papai, você está entendendo? Papai está falando para você aqui nesta hora. Ei. Aquieta o teu coração. Sempre vai ter esse tipo de coisa. Sempre vai ter crítica. Sempre vai ter apedrejamento. Sempre vai ter palavra contrária. Sempre vai ter alguém ali, olha. Completamente disponível para te apontar, para te criticar. E você vai parar de fazer o que Deus te mandou fazer por causa disso? E você vai parar de apregoar a palavra por causa disso? Vai parar de servir a Deus por causa disso? Vai parar de adorar ao Senhor por causa disso? Não faça em meio às críticas mesmo. Era o povo lá criticando, olha aqui, apontando e Jesus perdoando o pecado daquele que precisava de perdão. Eu acho isso tremendo. E sabe o que eu acho interessante? Quando Jesus faz isso, nos corações, os fariseus vão se indignar e muito. E Jesus vai perceber isso. E o interessante é que Jesus poderia ter parado por aí. Ter dito, não, já causou muito alvoroço, já estão incomodados demais. Jesus poderia ter parado, né? Porque ele já lançou a palavra, perdoar estão os teus pecados. Aí o que aconteceu? O pessoal lá ficou inquieto. Inquieto. Olhando um para o outro com aquele olhar, sabe? Quem é ele? Ele perdoando o pecado? Ele fazendo isso? Esse daí? Ele não tem poder para isso, não. Ele não tem autoridade para isso, não. Ele não tem capacidade para isso, não. Pois é. Eu imagino Jesus olhando para o semblante daquele povo e interpretando o que estava lá. Estampado na cara. Você está entendendo? Aí Jesus poderia ter dito, não, vou parar por aqui mesmo. Já é muita crítica, já é muito apontamento. Já é muita perseguição, já é muita luta, não vou fazer mais nada. Acabou. Mas não. Jesus olha para ele e diz assim, ei! O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou fazer o que eu vou fazer agora? Porque eu não vou parar por causa disso. Você está entendendo? Estão tentando te fazer parar. Prossiga. Estão tentando te deter no meio do caminho. Vá adiante. Estão tentando te estacionar. Papai está dizendo para você, ei! Você não vai parar com esta obra. Você não vai estagnar no meio do caminho. Você não vai. Você está entendendo, né? Você está entendendo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha aqui, quem te chamou foi o Senhor. Você está entendendo, né? E vão falar, vão criticar, vão apontar, mas você serve a Deus. Então levanta a tua cabeça e prossiga a obra que você já começou aí. Aí Jesus olha e diz assim, o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou fazer o que eu vou fazer agora? Aí eu imagino que nessa hora eles ficam assim, olhando. E agora? O que é que ele vai fazer? Já fez isso? Vai fazer? Mas tem gente que está só olhando. E agora? O que é que vai fazer? Já fez esse projeto? Vai fazer outro? Já teve essa realização? Já vai ter outra? Já alcançou essa conquista? Já vai alcançar outra? Deixa eu te falar algo aqui da parte dos céus. Olha aqui. Tem gente esperando você parar justamente pelas críticas que lançaram sobre a tua vida. Tem gente esperando você estagnar juntamente com... Ó, justamente pelas investidas que fizeram sobre você. Mas sabe o que é que você vai fazer? Vai se levantar e vai fazer mais ainda. Eu imagino Jesus olhando. Me fala aí, fariseu. O que é que é mais... O que é que é mais fácil? Perdoar os pecados? Ou dizer ao paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Queridos, olha aqui. Quando Jesus fala isso, o paralítico se põe de pé sobre os seus dois pés. Pega o leito nas mãos e começa a andar. Tu tá entendendo o mistério? Olha, quanto mais, quanto mais afrontarem, afligirem, caluniarem, perseguirem, falarem contra mais trabalho pra Deus que vale a pena. É, é no meio das afrontas que Jesus gosta de operar milagre. É no meio das tribulações que Jesus gosta de te honrar. É no meio das perseguições que o Senhor gosta de te fazer crescer. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça e não para por causa de gente que tá só espionando a tua vida e criticando a tua caminhada, a tua casa, a tua família, o teu trabalho, o teu ministério. Você tá entendendo? Se é pra você, declara. É pra mim essa palavra, Jesus. É pra mim essa palavra. Jesus olhou e disse, o que é mais fácil? E sabe o que eu acho interessante? Jesus poderia ter falado, o que é mais difícil? Ou o que seria difícil? Mas Jesus, ele não vai usar a palavra difícil. Ele não vai. Ele tá olhando pros fariseus e tá dizendo assim, isso daí, não importa se perdoar pecado ou levantar o paralítico. Isso pra mim é fácil. É fácil. O que que é mais fácil? O que? Pra aos teus olhos, pra mim. Ou imagina o Jesus. Aos teus olhos, fariseu. Pra mim, Jesus, o que que é mais fácil? Perdoar o pecado ou levantar o paralítico? Porque difícil pra mim não existe. Você tá entendendo o mistério? Você tá entendendo? Então, em nome do Senhor Jesus, entenda. Olha aqui, não existe difícil pra Deus. Tudo é fácil pra Ele. Tudo é fácil. O que pra nós é impossível, pra Deus é fácil. O que pra nós é impossível, pra Deus é fácil. É fácil, minha filha. É, bem facinho. Papai diz pro teu coração neste exato momento. Ei, a coisa aí deve tá muito complicada, né? Por isso você tá pensando em parar. Pensando em desistir. Porque o apontamento tá grande. A perseguição tá grande. A crítica tá grande. Mas Deus tá dizendo assim pra você. Te prepara pra viver e operar coisas maiores ainda. Te prepara... É. Te prepara pra viver e fazer coisas mais grandiosas ainda. Porque é lindo o que Deus vai fazer na tua história. Não se iluda. Sempre vai ter alguém pra criticar aquilo que você tá fazendo pra Deus. Sempre vai ter alguém achando que sabe fazer melhor. Sempre vai ter alguém achando que você tá com a receita errada e que a pessoa tem a receita certa. Mas esse tipo de pessoa nem sequer se levando pra fazer nada. E quer opinar naquilo que você tá fazendo. E é por causa desse tipo de gente que você não pode parar. Você tá entendendo, né? Você tá entendendo. Porque lá estavam os fariseus. Lá, onde Jesus estava. Mas olha aqui. Quando Jesus se direcionava aos fariseus, o que ele falava pra eles? Vocês cobram dos outros. Com um dedo vocês não movem pra fazer. Quando entram na casa da viúva. É pra fazer os seus grandes banquetes. E deixar a casa saqueada. Vocês, quando jejum e oram. Fazem em praça pública. Com o semblante entristecido. Pra que saibam aquilo que vocês estão fazendo. É. Olha aqui. Ela é exatamente. Você tá entendendo? Quem tava se levantando contra Jesus? Quem era? Eram pessoas que tinham respaldo pra isso? Eram pessoas que verdadeiramente estavam servindo a Deus com endereza de coração? Não. Não era. Quem é que tá falando de você aí? Quem é? Faz uma análise. Quem é que tá criticando as tuas obras? Quem é? Olha bem pra isso. Quem é que está apontando o dedo pra tua vida? Pois é. Olha aqui. Tem muita gente que... Tem muita gente fazendo críticas construtivas que nunca construíram nada na vida. Tão fazendo críticas construtivas e nunca construíram nada na vida. Tem muita gente. Olha aqui. Olha aqui. Te desaprovando que nunca foram aprovados pra nada. Você tá entendendo? Aí você vai olhar pra esse tipo de coisa e vai dizer. Vou parar. Porque só... Só porque eu já fiz isso. Já estamos falando. Então eu vou parar. Imagina Jesus. Não. Só porque eu disse que os pecados estão perdoados. Vou parar. Mas não. Ele olhou e disse. O que é que é mais fácil? Perdoar pecado ou levantar paralítico? Você tá entendendo? Você tá entendendo? Só porque você fez uma coisa e estão criticando. Levanta minha filha e faça mais. É. Trabalhe mais pra Deus. Obedeça mais. Esteja mais em santidade. Busca mais ao Senhor. Adora mais. Ora mais. Porque estão tentando te parar. Porque sabe que o que Deus vai fazer através da tua vida é coisa tremenda. É coisa linda. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Pois é. Olha que geralmente quem tá lá nas janelas da vida. Geralmente quem tá lá de fora olhando pro que você tá fazendo. É gente que tem tempo pra fazer isso. Porque se tivesse ocupado, não tava indagando a tua vida. Não tava questionando o que você faz. Você tá entendendo, né? Pois é. Então, não se detenha por causa desse tipo de pessoa. Mas faça. Mas faça o que você foi chamado pra fazer. Faça com autoridade. Faça com santidade. Faça com obediência. Você tá entendendo? Deixa a fariseu ficar doido. Deixa a gente que não entende o teu mistério com Deus ficar inquieto. Deixa, deixa. Sabe por quê? Porque podem até se incomodar. O que eles não podem fazer é te impedir de viver coisas grandiosas. Que muito provavelmente nunca viverão porque não terão a entrega que você tem. Porque não renunciarão o que você renuncia. Porque, olha aqui, porque não se dedicarão tanto que você se dedica. Você tá entendendo, né? Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça. Suporta as pedradas. Porque cada pedrada que você leva, olha aqui, é uma marca nova que gera na tua vida. E essas marcas apontam o quanto você sobreviveu na presença de Deus sem negar a tua fé. Mesmo diante de tremendas perseguições. Levanta a tua cabeça e faça o que você chamou pra fazer. Os críticos sempre estarão de plantão. Eles não descansam. Não. Eles não tiram folga. Não. Eles não tiram férias. Não. Mas também não podem impedir. E também, olha aqui, e olha aqui, e tem que contemplar de longe você vivendo o melhor de Deus na presença do papai. Tá entendendo o mistério? Então, levanta a tua cabeça e prossiga. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários como teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só. Deixa aí o teu comentário, tá bom? O teu pedido, a tua petição de oração, que eu quero orar com você. Uma oração breve, mas poderosa, porque é em nome de Jesus. Tá certo? E vamos orar e clamar ao Senhor nesta hora, juntinhos. Você ora daí, eu oro daqui, e juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bem dizer. Enaltecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigado pelas tuas muitas misericórdias, teu amor, teu cuidado, teu agir. Obrigada, Deus, porque quando nós pensamos que vamos perecer ou que vamos parar, porque a perseguição tá grande, o falatório tá grande. Deus, os apontamentos estão grandes. As pedradas, meu Deus, são grandes. O Senhor vem e nos fala, ei, não vai parar não, porque eu estou contigo nesta caminhada. Não vai retroceder não, porque eu vou fazer muito mais na tua vida. Não te preocupa com gente desocupada. Aqui tem tempo pra olhar pro que você faz ou deixa de fazer. Se preocupe em obedecer. Se preocupe em se santificar. Se preocupe, se preocupe em estar na presença de Deus, conforme agrada a ele. A opinião dos outros é dos ossos. A opinião de Deus é o que pesa na tua vida. Se você crê, toma posse, recebe. Confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Rebeca Leal, minha amiga. Beijo, meu amor. Eu te amo, viu? Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Glórias a Deus. Queridos, que Papai do Céu lhe abençoe de uma maneira linda, poderosa. De uma maneira tremenda. Porque eu sei que é ele que faz. É ele quem te sustenta. Então, que Papai do Céu seja contigo. Esteja em oração pela nossa vida. Daqui a pouquinho nós vamos entrar em viagem, tá? Dia 2 de agosto eu estarei em Natal. Já vou me direcionar pra lá. E nós vamos na estrada mesmo. E eu vou mostrando pra vocês. Então acompanha os stories, tá certo? Das redes sociais. Que vamos juntinhos fazer essa obra linda. Esteja em oração pela minha vida. Que eu vou ali lançar as redes e volto já, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo, Jesus. Amém. Amém.